Música Presidente da República, dúvida ou capacidade membro-governo FON, ato executa orçamento retificativo, tamba membro-governo BALU, lei de experiência, serviço. Se festado, José Ramuzor tem dúvida, né? Tamba tempo, execução, orçamento retificativo, o fulano-rua o BALU, lei de experiência, ato ao serviço e ao ministério. Primeiro, mesmo, a gente tem, membro-governo, há dúvida, dúvida, se a BALU executa, tamba membro-governo, lei de experiência, lei de experiência, e BALU, a experiência, tinha conto, né? Agora, o Atama é uma FON, assessor FON, ela tem assessor e a experiência que é lá, e estudos que é lá, então, ela tem, mas vem, nem a responsabilidade, se era ministro, vice-ministro, secretário de Estado e Didac, a responsabilidade é da Primeiro-Ministro. Presidente da República, russo-membro-governo FON, ato ao serviço, Rodeac, tamba Primeiro-Ministro, FON, na orientação. Primeiro-Ministro, FON, confiança para a Sira, Primeiro-Ministro, avisa a Tiona, FON, fulantolo. Desafio bote para membros do governo do Sira, agora, mas que não é, 2024, né? Tem que fazer programa anual. O programa anual, mas que justifica orçamento. Se eu lá, o programa DIAC, 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 não é? Ou, 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 isso, ou, aí? O ensame, o ato russo, o falho orçamento. Primeiro-Ministro, rigoroso, aí, né? Sem ministro, lá, e a experiência, mas, e a assessor, né, bem, competente, DIAC, DUNI? Ah, o assessor, se ele é papel, mas, que, né, ajuda, primeiro-ministro, ajuda, ministro. Mas, vê, se eu já estamos assessor, nem, estamos política, que, lá, tem, né, secretário de Estado, vice-ministro, ministro e Arrasca. Ministro, Balon Díac, conhece, Balon, domina a matéria, né, ministro da Educação, Dulce Soares, vice-ministro de Finanças, Helder Lopes, claro, é Gil Pereira, ministro, Balon Díac, matéria, experiência, mas, Balon, foi. Já foi membro-governo da Cia Simo Posse, primeiro-ministro, Cairala Sanana Guzmão, declara, bem, hira, membro-governo, fom serviço, la DIAC, se hala o remodelação, odita o fale, é Marcelo Cnebe, e a capacidade de DIAC, para serviço, Celina Lopes, Agostinho da Costa, GEMEN. 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 GEMEN.